O rola dentada na sua casa é muito importante, que traz a nobreza do teu aconchego, é o principal cartão de visita de sua casa. Então, é um elemento que você pode trabalhar com diversos recursos. Você tem um coberto, uma proteção de marquise em madeira, com a cobertura em vidro. Você pode ter também uma pisada em vidro, que você tem uma cascata por baixo. Você tem uma porta como essa, totalmente ela dá 2,50m por 2,50m e ela abre em sua totalidade. A mistura de madeira com vidro. Por ser uma porta bastante grande, ao mesmo tempo ela ficou bastante leve. A mistura de madeira. Tchau.